E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui no Keydrop, o site oficial que patrocina aqui o canal, e hoje a gente vai gravar abrindo caixas. Eu depositei mais de 300 dólares aqui no Keydrop, então vamos tentar sair daqui com uma skin insana. Com o link na descrição vocês também podem depositar aqui, é só clicar nesse código aqui de cupom promocional e usar o código login que você vai ganhar um bônus aí de depósito. Eu tava dando uma olhada aqui no Upgrader e tem uma skin que já chamou a minha atenção, uma skin que eu ainda não tive no CSGO, que é a nova Alp Desert Hydra. Ela tá custando 1.700 dólares na versão Field Tested, eu acho que não tem nenhuma outra versão aqui no site, provavelmente se tinha alguém já pegou. Pra tentar ganhar essa capa, eu vou começar aqui com uma caixinha de Natal, a mais cara de todas. Pelo jeito essa caixa aqui é nova, ela vai custar 40 dólares, tá? Vamos lá, mano, vamos lá, 40 dolinhos já na primeira caixa que a gente vai abrir. Podia vir já uma faca, né? Hum, Alp quanto? 20 dolinhos. Eu gosto muito dessas caixas limitadas, que não duram pra sempre. Geralmente eu consigo um lucro nesses aqui. Vamos abrir uma dessa aqui, ó, de 50 dólares, caixinha Monster. Podia cair logo a Talon. Vixe, essa Talon ia ser uma nota, mano. A cá de 20 dolinhos só. Não, vou abrir outra, vou abrir outra, vai. 100 dólares aqui nessa caixa foram embora, mano. Podia voltar uma faquinha, né? Hum... Eu acho que essa Alp não é tão ruim assim. Bom, já que tudo deu errado, eu acho que eu vou confiar mais aqui nessas caixas de Natal mesmo. Essa caixa aqui de 20 dólares, deixa eu ver isso que eu testei, eu não ganhei nada de bom. Ó, ó, ó como vem. Mano do céu, tá de sacanagem. Não é muito boa, realmente. Eu acho que as melhores caixas aqui vão ser as mais baratinhas, tipo 7 dólares. E abrir 5 delas, entendeu? Eu acho que aqui é uma chance maior de pegar alguma raridade. E a gente também vai acumulando essas bolinhas de neve que dá pra trocar por skins. 28 dolinhos, hum, não deu bom. Não deu muito bom. De novo, mais 5 caixinhas. 35 dolinhos, beleza. Pelo menos tá quase o preço das caixas. Aqui eu precisava de uma faca e jogar ela no upgrade. Nossa, passou uma carambit ali, mano. Passou. 20 dolinhos só. Chega um momento que eu tô cheio de skins aqui e eu vou colocá-las no upgrade. Sem medo de ser feliz. Eu vou colocar aqui 50% de chance certinho. São aqueles upgrades que eu gosto de fazer calculado metricamente, tá ligado? Vai, mano. 50% de chance por uma Shadow Darker de 180 dólares. Ufa, mano. Ufa. Essas outras skins eu vou vender. E como eu não abri nenhuma caixa muito cara, eu vou agora abrir uma caixa de 100 dólares pra ver se cai algo decente. Vai, mano. Vai, mano. 100 dolinhos de uma vez. Faca. Quanto que vai custar essa Navadia, mano? Nossa. Eu acho que eu vou abrir outra caixa dessa. Cara, o azar hoje tá grande. O azar nas caixas tá grande. A sorte no upgrade tá boa. AK do Sport. 55? Hip. Eu cheguei aqui com uma AK e uma faca. Não são skins ruins, obviamente. Só que tá longe da Alp que eu queria, que era Desert Hydra. E se eu for tentar aqui, um upgrade pra ela, vai ser uma chance muito baixa, mano. 12.50%. Não dá pra sonhar não, véi. Se eu vender as duas skins, dá pra comprar a caixa da Medusa, que custa 230 dólares. Eu acho que nesse momento é mais interessante, porque realmente esse upgrade aqui não vai dar certo. Então eu vou vender as duas. Vamos abrir uma caixinha dessa. Aqui a gente tem chance de pegar algumas facas boas, que iriam dar um profit insano. Então, sem enrolação, 227 dolinho na caixa da Medusa. Nossa. M4A1S Knight. Quanto que custa? Depende do... Mano, foi a minha maior vitória no site, eu acho. Caraca, qual que é a chance? Caraca. 0,1% de chance, mano. Cê tá maluco. É a skin mais cara, eu acho. Não, não. Ainda tem a Gangneer e a Medusa. Mano, se essa caixa me deu a skin mais cara, foi a melhor drop que eu já tirei aqui no Keydrop. Depois de 1.400 caixas, velho. Cê tá maluco, mano. Bom, obviamente que eu acho que eu cheguei acima do que eu tava esperando aqui. Eu tinha falado pra vocês que eu queria aqui no upgrade uma Alp Desert Hydra, mas sinceramente, agora a gente pode pegar essa Knight, vender ela e comprar uma Desert Hydra Minimoware. Até com essa grana, 2 mil dólares, mano. Acho que dá. Top demais, mano. E ainda vem o Factory New. Isso que é o mais absurdo. Eu vou tentar conseguir mais uma skin aqui, porque eu ainda tenho algumas moedinhas de ouro e bolas de neve. Então eu vou abrir essa caixa aqui, por 1.300 moedas de ouro, que me deu aqui essa glockzinha. E aqui no evento de Natal, tem novas skins que eu posso desbloquear aqui, ó. Com 170 moedas. Deixa eu ver. 37 centos de dólar. Mais 130 bolas de neve aqui, ó. 0,47, 260. Ó, 150 de um dolinho. Em P9 de 1,50. Mano, skins de graça. Que eu simplesmente vim aqui e abri umas caixas e acabei ganhando essas bolas de neve. Então tá começando muito a vir aqui no Keydrop agora, nessa época, Natalina. E depositar aqui com o meu código pra você ganhar também um bonuzinho. Nossa, olha a M4 Printstream quase que veio. Juntando essas skins que eu peguei aqui, eu tenho 8 dolinho. Eu vou tentar transformar em uma Desert Eagle Printstream, mano. Eu gosto muito dessa skin. 23% de chance. Dá pra confiar. Bora, upgrade, mano. Para ali que é minha. Nossa, véi. E passou perto. Então é isso aí, galera. No Keydrop vocês podem depositar aqui que é muito safe, mano. E venham tentar fazer um profit igual eu fiz hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.